Vereador, nesta quarta-feira entra a anistia dos policiais militares da greve aqui em Fortaleza? É verdade, amanhã às 10 horas, na quarta-feira, a gente vai estar lá no Senado, votação da Comissão de Constituição e Justiça deve aprovar o parecer do senador Inácio Arruda que está apoiando a anistia dos policiais militares e bombeiros militares, bem como o senador Pimentel, o senador Eunice, a bancada Cearense toda de braços dados com o objetivo de conseguir essa anistia para os militares e cumprir o acordo que foi feito com o governo do Estado para evitar que esses policiais e bombeiros sejam punidos indevidamente. Essa medida, ela pega quantos policiais militares? É cerca de 350 policiais militares e bombeiros vão ser anistiados, vão ser perdoados, vão voltar a trabalhar normalmente, beneficiando assim a população do Ceará. É anistia administrativa, criminal? É anistia criminal, né? A anistia administrativa já tinha sido aprovada na Assembleia Legislativa, agora a gente está no aguardo dessa anistia criminal para que a gente possa ter tranquilidade e voltar a desempenhar seu papel com maior vigor. O governo do Estado atendeu as reivindicações da categoria? A gente ainda tem uma reunião dia 14 de maio, a gente espera que nessa reunião mais alguma reivindicação seja atendida, tem cinco pautas que estão pendentes, a gente espera que pelo menos uma dessas cinco seja atendida no dia 14 de maio para continuar essa negociação e com certeza ao final do mandato a gente ter toda a pauta atendida. O que é presente que está pendente? A gente está pendente em Raios de 2013 e 2014, a questão das promoções, que é primordial para motivar os policiais militares e bombeiros a trabalhar, a questão da hora extra e mais duas pautas que não me recordo agora. Então são cinco pautas que estão pendentes.